Novo ano e a moda sempre em movimento. Fomos com uma consultora conferir o que vai sair das passarelas para as ruas em 2017. Não é de hoje que a moda dita formas de se vestir. E a cada estação são as tendências que ajudam a mudar ou aprimorar essa tarefa. E parece que neste verão, tanto os homens quanto as mulheres podem começar apostando em seu próprio estilo. Olha, a gente pode falar que a moda, tanto para o universo feminino quanto para o masculino, está super democrática. Então, assim, sem essa de padrões e regrinhas, a gente vê de tudo para agradar realmente a todos os estilos. Então, assim, todo mundo pode se vestir bem e atendendo aí ao seu gosto, né? Bem particular. Mas e se eu quiser misturar com as tendências? Ou melhor, como aproveitá-las neste tempo instável? A palavra do verão é versatilidade e as cores vão dominar a estação mais quente do ano. Procuramos a ajuda de uma especialista no assunto e a primeira dica vai para os homens. Aqui a gente tem um look que ilustra bem essa proposta de verão, né? Um verão que, de repente, pode bater uma brisa um pouco mais fria, porque a gente está falando aqui em Friburgo. Então, a gente sabe que temos as várias estações num dia só. Esse look aqui está bem casual, mas ao mesmo tempo está arrumadinho e brinca com a questão do jeans. O jeans está muito forte. Se antes ele era bem restrito ao ambiente de trabalho, né? Aquela coisa da resistência, hoje ele está mais do que fashion. Aqui tem essa brincadeira que eu gosto bastante, que é essa blusa flanelada, bem levinha, que todo mundo gosta, que é bem despojada, bem casual. E por cima, a gente colocou uma camisa de botões e, assim, deixou uma proposta mais arrumada. Mas se a gente fechar, por exemplo, essa camisa de botões e colocar aqui uma calça, está pronto também para um dia de trabalho. Então, versatilidade junto com tendência são coisas que têm que andar assim. Versatilidade e tendência têm que andar lado a lado. E se você acha que eles não ligam muito para a moda, está enganado. As novidades estão vindo cada vez mais ousadas e até mesmo os básicos vão fazer toda a diferença no armário. Aqui, as bermudas super estampadas e que trazem, assim, estampas mais tropicais são, assim, uma forte tendência para essa temporada e para os homens que querem sair do óbvio, ousar e se descobrirem numa nova versão também. E para não compor só com tendência aí esse armário, esse guarda-roupa, a gente tem que acrescentar sempre peças básicas também. Então, assim, uma boa camisa branca nunca é demais, um caimento legal, um tecido mais encorpado e ao mesmo tempo leve. É o tipo de peça coringa que entra e sai temporada e vale muito a pena ter. Mulheres, separem os babados, as listras, pedrarias e os detalhes manuais. E de acordo com a consultora de moda, o verão vai trazer uma estampa que é a cara da estação. É o tipo de peça que tem que ter, fresquinha, se você tirar o forro, usa como saída de praia, colocou um salto, sai à noite também. É usar e abusar agora dessas tramas e dessas tendências, né, que deixam a gente tão livre para a gente fazer o que quiser. E por fim, eu escolhi um vestido que, assim, é a cara do verão da temporada. Ele mistura as frutas, né, abacaxi e melancia e vocês podem ficar de olho, porque os abacaxis ainda vão aparecer bastante. E aqui, numa peça bem soltinha, um vestido que traz esse detalhe aqui também no colo, veste super legal. E é uma peça, assim, que vale super a pena ter e deixar a sua produção mais divertida e com aquele astral, né, que o verão pede. Tudo anotado. E as lojas também já estão a par de todo esse estilo, experimentando cada vez mais esse mundo das tendências. A gente tem todos os estilistas, né, baseados nas tendências, eles viajam para fora, e aí a coleção tem nome, e aí é toda uma base, né, não é nada solto. Música